Olá, bem-vindos ao canal Oficina de Ideias. Eu sou Tina Leite e no vídeo de hoje eu vou mostrar como é que eu restaurei esse bucho do Padre Cícero dos meus amigos da Casa do Bolo aqui em Açaré. Sempre quando a gente tem uma imagem é porque você tem uma fé, porque você tem um apreço muito grande. Quando essa imagem está danificada a gente fica triste, né? Então eu faço essa restauração e eu amo ver a reação dos meus amigos quando eu vou entregar. Foi maravilhoso. Então, ele estava bem danificado, o nariz, as sobrancelhas, as cores que estavam, as cores é como se estivessem misturadas, porque eles pintam lá no aerógrafo. Então não fica uma coisa delicada, fica uma coisa manchada, na verdade, né? Então eu comecei isolando o nariz e fui fazendo um pouquinho de gesso lentamente, esperando secar, porque o momento certo de mexer no gesso é quando ele está sujando a mão. Isso quer dizer que ele está bem seco. Então eu fui fazendo, aí ele quebrou o nariz novamente, não estava querendo pegar, né? E foi dando certo. Lixei toda a tinta velha, passei um prime para poder dar um tratamento nesse gesso para ele durar mais, né? E fui refazer o gesso, fui refazer o nariz. Lixando, lixando, até conseguir esse aspecto de nariz aí. Bem legal. Depois fui pintar as cores uma a uma com pincel, delicadamente. E depois passei o brilho para finalizar e dar um acabamento mais duradouro na peça. E ficou desse jeito. Foi incrível a reação do dono, do meu amigo lá da Casa dos Bolos, quando eu fui entregar lá. Fica numa parte bem linda lá, no altar que ele tem bem na frente. E eu tenho certeza que ele gostou. E os clientes também vão ver que está bonito, está limpinho, está agradável, né? Eu espero que vocês também tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!